É isso gente, vamos chegando? Boa tarde, boa tarde, boa tarde pra você. Nosso Tudo de Bom está no ar, tá bom? Segue a gente aí no nosso Instagram, Tudo de Bom, underline a L. Vai me seguindo também, arroba Monique Freitas, deixa aqui na telinha do povo seguindo e compartilhando. E já vou me conectar com você pra gente ficar coladinho na nossa live. Aí você pode interagir, fazer perguntas, conversar comigo e muito mais, tá? Atenção ao tema do dia, hoje vamos falar sobre autoaceitação e como esse processo é importante pra o ser humano. E principalmente, desculpe os homens, viu? Pra nós mulheres, né? Nos últimos dias nós vimos famosas mostrando o corpo e abraçando suas marcas, né? Aquelas gordurinhas a mais que a gente tem, celulite estria, né gente? Isso é comum demais entre nós mulheres. A repercussão foi grande e hoje a gente vai bater papo sobre essa autoaceitação com a Mir Mila Melani, que vem conversar com a gente, consultora de imagem. Temos fotos pra mostrar, já tá? Aqui dá um tchauzinho aí, tchau gente, Mir. Tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouco tem bate-papo. Hoje também vamos ver que o programa Justiça Itinerante realizou mais uma edição do casamento coletivo para casais LGBTI e aconteceu no Museu Teo Grandão, no Jaraguá. Reportagem daqui a pouquinho. Quinta-feira? Quer se antenar? Babado que você quer? Novidades? Mundo das celebrities? Então tem que chamar ele, né? Dá um júnior com os famosos alagoanos. É porque hoje é quinta-feira, Monique. Hoje não é sexta não, hoje é quinta. A gente tava cantando alô, o final de semana chegou. Em casa que eu não vou ficar, é quinta-feira, eu vou sair, vou barriar. Será que tem hoje? Graças a Deus. Hoje será que vai ter? Eu sei que tem. Dá, ó, dá um. Dá um, pronto. Rafa e Dija. Dija, com certeza. Beijo, pra eles tem, né? Hoje tem, né? Sempre. Hoje tem pra eles, sempre tem. Pra gente tem também. Solta aí, Baby Luke. Baby Luke, solta tudo. A gente tá aí. Chegando a semana. Pelo apaga a luz. Bora lançar esse forrozinho, chega, vem. Eu fecho a porta, que se exploda. Eu tô, mulher cheirosa. Você vai de casa, não tem noção. Vem cá, faz agora. Tu senta pra lá que eu sento pra cá. Tu vai ficar do... Tem como dançar não, tem como dançar não. Tem como, não tem como dançar. Agora, como que a gente tá feliz no cará, o quê? Aí você vai ver. Essa aqui arrasa. É, a gente arrasa muito. Mas vamos deixar de papo, porque hoje é quinta-feira, dia de fofocar aqui, não tô de bom, viu, Monique? Não vem com seus suscrisinhos pra bater em mim hoje. Não vai ter hoje. Tô bem não, viu? Tô bem não. Não vai ter. Pelo amor de Deus. Não tem um golpe das risadas hoje de forma uva. Olha, seguinte, já vá seguindo aí, famosa laguna, por favor, por favor, faça isso. Então fica ligadinha nessas fofoquinhas que todo mundo gosta, né? Tem umas presepadas também, porque eu e Monique às vezes faz uma live lá e o povo é loucura, viu? Vamos fazer uma live hoje? Hoje pode ser que tenha uma live, viu, Monique? Tem? Hoje o público quer. Eita! Mas vamos começar, Monique, sabe com quem? Vamos começar, viu? Bota aqui na foto, bota aqui atrás, vai, Cláudia Leite com Bela. Até que enfim, nasceu a Bela. Até que enfim, a Bela já nasceu. Já tá um tempo, né? Eu tô atrasadinha, né? Eu tô atrasadinha, né? Você tá atrasadinha, amiga. Mas a gente tá vendo agora a cara, o rostinho de Bela com mais gentileza, amiga, viu? Porque Bela que nasceu... Encantada, maravilhosa. Ave Maria, Cláudia tá numa felicidade que não tem tamanho. Mas veja só, Belinha que nasceu nos Estados Unidos no mês passado de agosto, minha filha. A mãe Cláudia que resolveu fazer uma publicação no seu Instagram. Ela nasceu nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos, foi muito criticada. Eu não sei, vocês sabiam disso, gente? Muito criticada na internet, Cláudia Leite, viu? Não é baiana, é americana. A mãe é carioca, né? Carioca que cresceu, nasceu no Rio e se criou, como minha avó falou, em Salvador. Mas Bela é americana, meu bem. Americanizada, hein? Elas que lutem. E elas que lutem, meu amor, né? Elas que lutem. Porque a menina é uma gringazinha, viu? Mas vai ter o sangue da baiana, né, amor? Com certeza. Vai ter o axé no pé. E parece que ela já começou. Já começou a despertar o lado baiano de Bela. Já foi, minha filha. Já tem vídeo especial. Ela é baiana, viu? É de Iveta, de Claudinha. Já tá com sorriso. Vamos postar logo esse vídeo. Já tá se comunicando com o Instagram e tudo mais. Daqui a pouco ela vai ter o Instagram, né? É. Da Bela daqui a pouco tem o que tem. Será que pode? Será que? O Instagram tá com uma... Você vai falar sobre isso, né? Mas vamos assistir esse vídeo da Belinha, que tá? Coisa mais linda do mundo, Monique. É Bela, é Claudia Leite. Roda aí, pessoal de casa. Chega gargalhó. Chega gargalhó. Ai, que fofo. A Claudinha tá encantada. Ela não abriu o olhinho ainda. É coisa de baiano. A Claudinha tá encantada, gente. Menino, faz isso com a gente. Olha, a Claudinha tá encantada com a Belinha, viu? Belinha. Belinha. Belinha, Claudinha. Então vem cá, dá. Faz daquele jeito. Faz a cama balançada. Sabe onde? Na Itália, meu amor. Meu Deus do céu. O que a gente tá falando de quem, Monique? Do vaqueiro, meu amor. Do vaqueiro mais apaixonado do Brasil. Mais apaixonado. Casado. Olha ele. Casou a semana passada, né? Agora tem que ter foto. Tem que ter aliança, né? E tem que ter a Débora do lado também. Falou de Mano Valti. Coloca Mano Valti e Bela do lado. Lindíssima. A Bela Femin, Santa Catarina, 2019, 2018, perdão. Conquistou, laçou o coração do seu vaqueiro velho aí. Não existe uma beleza. Foi aquele casamento semana passada que teve uma crítica também. Eu tenho a minha opinião do casamento. Conta uma mesma. Amiga, faltou luxo no casamento do Mano Valti. Mais luxo. O cavalo. Olha, veja só. O cavalo de Mano Valti. Até de cavalo o Mano Valti. Cara, aquele cavalo que Mano Valti entrou lá no casamento, chegou desfilando, vale dar pra fazer. O valor daquele cavalo, dá pra fazer quatro festas daquela que ele fez, viu? O cavalo é muito caro, então ele foi um pouquinho mão fechada pra o casamento. Mano, mano velho. Mas foi lindo, né? Mas foi lindo. Foi lindo. Foi maravilhoso. Foi lindo. É, acho que é caça porque você está onde você recebeu até a benção, você e a Débora. É isso aí, viu? O Papa Francisco. Minha anja, que coisinha linda. Ah, bem, meus papas, graças a Deus. Agora foi algo inusitado, não foi? Inusitado. Veja só, ele está passando a lua de mel na Europa, junto com a Débora. E ele tem um amigo lá, muito fluente na Europa, e disse, olha, mano, eu vou te levar pra ficar, dar de cara a cara com o Papa. E ele aceitou o convite católico, Mano Valti, né? Conseguiu. Conseguiu a benção do Papa Francisco. Ai, gente. Elas que lutem, vamos ver o vídeo, porque eu separei, porque está muito lindo. E elas o quê? Elas que lutem. Querida. Eu achei lindo. Sou o cantor do Brasil. Abençoe o nosso amor, minha voz. Amém. Te amo. Abençoe o nosso amor, minha voz. Amém. Te amo. Ai, que lindo. Ai, eu achei lindo. E o Papa abençoou. E o Papa abençoou, viu? O Francisco. Tá abençoado, hein, gente. E um beijo, Papa Francisco, meu Deus do céu. Porque nesse mundo, né, querido, forró sertanejo, de artista, tem que ter bênção. Tem que ter bênção, muita bênção, porque tem que ter Deus em tudo. Exatamente, Monique, mas ele pediu pra abençoar o amor dele também com a Débora. E eu quero que abençoe mesmo, né? Mas se tem esse casal que casou, meu amor, tem um casal que se entregou. Vai lá ver a bomba aqui, porque se tá esticado esse relacionamento com o Manoval, tem um casal aí. Que roubem uns tambores. Lá vem, lá vem a traiçoeira. Porque quando junta, uma tem que separar. É bomba, não é bomba. Veja só, veja só, veja só. O que será que você separou? Monique, tá vendo? Do Jonas? Jonas esticado, esticado. Esticado, sarado, bonito. Rapazinha, sabe que ele estica bem, o Jonas? Ele estica, e viva a festa da sua. Eu, minha filha, eu sei que... Ai, pai, acredito, né? Ai, pai, acredito, né? Vô, tô estourado, né? Tô esticado. Por isso, o rapaz aí, Jonas, esticado. Que fez o último... Tá escondendo esticado, tá casado, é? O último fim de semana fechou em Lisboa, viu? Pra mais de 40 mil pessoas. E Monique, quando na volta pro Brasil, meu amor, separou de Érica. Eita, meu pai. Ai, casal tão lindo, vivia tanto tempo de vida. Lá vem separação. Separou, quando volta casou, ele separou. É gente casando, é gente separando. Vem cá, eles namoravam, eram noivos. Eles eram casados há mais, há praticamente 10 anos. Tem um filhinho de... O Micael, de 4 anos. Certo. Monique... Separou, viu? O que houve? Você sabe, você foi de soltar. Eu separei um vídeo aí, que o pessoal tava falando que ele tinha outra, ela tinha outro. Mas ele, por meio do Instagram, dos stories, né? Que é a plataforma do Instagram. Ele resolveu jogar limpo com os seguidores. E publicou, falou, deu depoimento que não teve traição, que eles decidiram entrar em comum acordo. E separaram. Eu achava um casal lindo. É, eu já parei um vídeo pessoal de casa ver. Essas coisas, eu fiquei até calada. Essas coisas, mas depois a gente vai saber realmente se teve ou não. Depois já rebotou pra você, minha gente. Cuidado, que esse negócio de traição. Tá certo? Não, viu? Depois tem um povo reclamando. Mas vamos ver, será que eles traíram? Ele falou que não. Cude bem do seu amor, meu filho. Se não, vem outra pessoa e cuida. Tami, solta o vídeo aí, vamos ver. Cuidou, se não cuidou, meu amor, o papai pegou. Passa aí, pessoal de casa ver. Tem sim. A gente, a minha, a Erika. Então, queria falar pra vocês que como foi divulgado aí, só de torcer algumas coisinhas, a gente deu um tempo no nosso relacionamento. Decisão nossa, minha e dela, como dois adultos. Não tem nada a ver com mulher. Eu não tô com ninguém. Ela não tá. Estão postando em verdades aí, falando que eu tenho outra pessoa, que eu estou com outra pessoa. Não é verdade. Eu não tenho, não existe outra pessoa. Foi uma decisão minha e da Erika. A gente gosta muito. É isso que eu quero ver. Tô brincando. Ele deixou bem claro. Que nova traição, né? Isso não. Que nova traição, né? Ainda a parte dele, ainda a parte da Erika. Ele foi muito assim. Ele jogou limpo. Realmente, como eu falei, ele jogou limpo com os seguidores dele, com os fãs. O que importa? Se tiver de volta, volta. Se não tiver, cada um vai ver ele pegar uma, pegar outra, não sei o que bicho ele quer. Cada um vai ser feliz da sua maneira. Vai ser feliz da sua maneira, né, Monique? É. Porque o importante é que eles viram. Agora, menino de quatro anos ficou com os pais separados. É, meu amor. Mas a vida que segue, nada vai. Exatamente. Deixa eu chamar agora pra acompanhar, sabe o quê? Os destaques do Pop 9. Você vai na internet, no nosso portal, oop9.com.br. E vamos ver os destaques do Pop 9. O Daum adora esse site. O Daum adora as sofocas que tem lá, viu? Minha gente, pera, pera aí. Que babada é esse? Pera aí, Jojo. Tu fala isso aqui, Monique, porque... Tem tudo a ver com o tema, né, Mi? A gente vai falar hoje sobre autoaceitação, mulheres. Olha aqui, estão falando sobre a Jojo, sobre procedimento estético nas partes íntimas. Querem que ela faça, é. Minha gente, vamos aceitar as pessoas como elas são. Será que tem que todo mundo ser do mesmo jeito? Aí vem a mudança. Você tem um padrão, né? Tem que ter um padrão. Será que tem esse padrão mesmo? Isso mexe no ponto psicológico das pessoas. Não é verdade? Sei que Jojo, ela se aceita muito. Ela queria uma coisa... É uma espécie de um carro, é que ela queria? Ela queria um capuz de fusca. É uma espécie de um carro, é? Nas partes íntimas. Monique, capuz de fusca... Amiga, deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos ver o outro destaque. Porque... Ah, esse aqui... Ah, esse é meu crush. Ah, esse aqui é o seu crush mesmo. Ai, meu Deus. Para, o que foi? Não tô conseguindo nem ler. Peraí. Mulher, veja só. Para com isso. Oxa, Bon Jovi. Meu irmão. Oxa, crush. Ele beijou a fã do palco e não foi eu. Não foi você. O cantor chamou a jovem pra cantar uma música, né? It's My Life. Ah, não sei o resto. Ele beijou em seguida. Foi na boca, foi? Foi na boca, foi um beijão, viu? Eu vi o vídeo, fiquei assustado. E é? Muito jovem. Quem quiser ver, vai no famosos ou no... Quem quiser ver no famosos ou no... Tô chaveada. Mas, amor, não fica assim, não. E ele tá velhinho, viu? Quem sabe terça-feira, quando eu voltar aqui, não tem uma notícia que ela deu um beijo no Caio Castro, alguma coisa assim. Eu tô falando pra o Caio Castro, se vocês não sabem. O amor da vida dela chama Caio Castro. Eita com a Grazi, tá com a Grazi. Vamos embora. É isso, pop9 e também... No arroba famosa L underline. E aí, de casa, vai seguindo logo aí, porque... Hashtag chateada. Hashtag chateada, né? Meu Deus. Mas é assim mesmo, Niki. Enfim, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Junto com você. Aceitação. Junto com você. Junto comigo. Junto de Shalom Now, bora lá. Por quê? Junto de Shalom Now. Seguinte, gente, o programa de justiça itinerante realizou mais uma edição do casamento coletivo pra casais LGBTI. Maravilhoso, né? Foi, e aconteceu no Museu Teobrandão, lá no Jaraguá. Eu soube que foi muito lindo. Vamos ver agora detalhes com a Julinha Oliveira. Julinha Oliveira, né? Doze casais participaram do casamento coletivo. Elaine e Adarly se conhecem há um ano e moram em cidades diferentes. Mesmo assim, não desistem do sonho de ficarem juntas pelo resto da vida. A gente quer viver uma história de amor, como qualquer outra pessoa, né? Como casal de hétero, né? Pra gente ser mais feliz. Esse mundo tá meio, né? Confuso, conturbado. A gente quer fazer com que as pessoas entendam que a gente não é o que as pessoas acham que a gente seja. Mas assim, a gente tem um ser humano, como qualquer outra pessoa, que quer ser feliz. E agora morando em cidades diferentes, como é que fica pra se ver e pra morar? É um pouco difícil, mas... Vamos viver. É, vamos viver. O que vale é ser feliz. E o que importa é o nosso amor, que tem que ser mais forte do que tudo, né? Segundo o presidente do Grupo Gay de Alagoas, a garantia de direitos é a conquista mais importante da lei federal, que reconhece a união homoafetiva como entidade familiar. É o direito à pensão por morte. É o direito a garantir a questão do que é construído em vida. Que até 2011 nós tínhamos muita dificuldade, muitos desses passeios acabavam, a família vinha e tomava tudo. Abre um precedente, uma jurisprudência em relação à questão da adoção, porque infelizmente no Brasil, mesmo a justiça reconhecendo como entidade familiar casais LGBT, mas a adoção ainda não é lei. Então é tudo e através das jurisprudências já fortalece essa questão da adoção. entre outros direitos, na verdade um leque de direitos que não só se trata da simbologia do bolo, da cerimônia. Muito bem, felicidades aí aos casais. Olha só, intervalo bem rapidinho, tá certo? Na volta vamos conversar sobre autoaceitação. Como esse processo é importante para o nosso bem-estar, para nós mulheres não ficarmos neuróticas. Sabe com o quê? Diga aí, Mi. Celulite, com padrão, gordurinhas, com padrão de beleza, que é em postria, cabelo, unha, motivo. Tudo. Lembrando que cada um tem seu estilo também. Também. Tem que ser mais feliz. Vamos falar sobre isso. Muito bem, depois a gente vai... Tchau.